Realmente, Rogério, é um trabalho fantástico, porque é aquilo que nós sempre tivemos dúvida, será que vai conseguir acesso ao pessoal, eles passarem as informações, porque é tudo muito sigiloso. E as características das operações especiais, é normal que as pessoas só tomem conhecimento delas anos depois delas terem acontecido, e mesmo assim, normalmente, os insucessos, porque quando é sucesso, ninguém assume nada, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada, se desconversa, olha, não é bem isso, e é um tema realmente importante. Agora, veja bem, Rodney, uma vez nós conversamos isso lá no programa, muito brevemente, e eu gostaria de explorar um pouco isso com você, porque nos Estados Unidos e na Inglaterra, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, os CEOs sempre foram temas, tem filme, tem série sobre o CEO, você tem filme sobre os Rangers, você tem na Inglaterra os filmes sobre o SBS e o SAS, principalmente sobre o SBS. Então, é uma das coisas que permitem nos ver um campo, não só no Brasil, como fora. Como é que isso é quando você entra em contato com outras forças de outros países amigos, e que fala que, bem, profissionalmente eles conhecem as nossas operações especiais, mas é aquilo que a gente se depara, um pesquisador brasileiro que fala sobre forças especiais do Brasil para fora, isso é extremamente difícil. Gostaria que você compartilhasse conosco essa sua experiência com esses operadores estrangeiros, e como é que você consegue interagir, se você tem planos de publicar em espanhol, em inglês, para que o público externo tenha conhecimento do que as nossas forças especiais fazem e são capazes. É, Ricardo, na verdade, esse desafio, ele não, ele, primeiro, ele acontece em ambiente doméstico, né? As nossas tropas de operações especiais, elas têm um know-how muito grande, mas são pouco, são pouco, esse know-how é pouco percebido, inclusive, no âmbito das forças. Então, a força convencional conhece pouco a expertise das tropas de operações especiais. Então, quando você tem a oportunidade de escrever para uma revista de projeção, como é a revista Segurança e Defesa, ela é considerada uma das duas, um dos dois periódicos mais importantes na América Latina. Quando você tem a oportunidade de lançar livros como Guardião de Netuno, Ike de Preto, a comunidade acadêmica, a comunidade militar, acaba tendo muita curiosidade em conhecer essa, os textos que falam sobre essas forças, porque até então muito pouco ou quase nada tem se escrito sobre elas. Então, quando esses livros e esses textos são publicados, a percepção que se tem do pesquisador, ela é uma percepção que te abre portas. Então, para você ter uma ideia, o ano passado eu fui indicado pela Marinha do Brasil como um pesquisador de referência no âmbito da Força Naval, prosseguimento de guerra irregular e operações especiais, isso para mim foi uma satisfação muito grande também. Eu acabei de saber, fiquei sabendo nessa semana também, que vou ser agraciado com a medalha mérito tamandaré, que foi uma solicitação, o meu nome foi indicado pelo Comando Naval de Operações Especiais, então, a gente acaba tendo essa projeção. E, no âmbito internacional, eu tenho, obviamente, a intenção de publicar fora, nós já tivemos a editora e o book que lançou o Kid Preto, ela recebeu a demanda de uma escola de formação da Colômbia para a Escola Superior de Guerra da Colômbia, demandou dois livros, pediu dois livros para a editora para conhecer a história das nossas operações especiais do Exército, então, essa percepção, ela vai sendo ampliada, então, mas é preciso, Ricardo, isso é importante destacar, não basta a gente ter um único pesquisador que se dedica a essa temática, é preciso que os textos sejam publicados por outros pesquisadores, outras pessoas se interessem por essa temática, é uma temática que hoje está muito em evidência, em virtude da tipologia de conflito que nós vemos no cenário internacional, então, nós temos hoje o conflito russo-ucraniano aí, que tem uma projeção das tropas de operações especiais, o cenário atual, há a predominância de que as guerras sejam guerras travadas no âmbito de forças irregulares, mais do que de forças regulares, a guerra clássica, ela, hoje, ela é pouco considerada quando comparada ao modelo irregular de enfrentamento, em virtude de uma série de questões político-estratégicas, econômicas, enfim, então, as tropas de operações especiais, elas figuram como um importante ativo estratégico dos Estados Nacionais. Para você ter uma ideia da importância estratégica das tropas de operações especiais, eu gostaria de apresentar dois exemplos que são contemporâneos e que denotam a importância estratégica das tropas de operações especiais. Se você me permitir, brevemente, eu queria fazer esse relato porque é importante para que as pessoas entendam o quão significativo é o trabalho das tropas de operações especiais em favor dos interesses estratégicos do Estado. Posso falar? Pô, vai em frente, go ahead. Bom, então, em 1980, nós temos duas ações que são muito simbólicas. Nós temos a Operação Garra de Águia, que é o resgate dos reféns norte-americanos em Teherã, onde é o presidente Carter, ele dá a ordem de execução que permite a criação de uma força tarefa, envolvendo tropas de operações especiais e tropas convencionais, e por uma série de fatores, entre eles a falta de interoperabilidade, a operação acaba resultando em fracasso, não dá certo, os operadores não conseguem operar conjuntamente com os convencionais, por uma série de óbvices que aconteceram, e o presidente, por conta desse fracasso, o presidente Jimmy Carter não consegue se reeleger como presidente dos Estados Unidos. Em contrapartida, também em 1980, acontece a invasão à embaixada iraniana em Londres. Então, um grupo de fundamentalistas acaba invadindo a embaixada em Londres e a primeira ministra Margaret Thatcher acaba criando uma operação que leva a liberar os reféns, operação essa conduzida pelo SAS, o Special Air Service, e essa operação acaba resultando em sucesso. E, como consequência disso, Thatcher é reeleita primeira-ministra. Então, você vê o peso estratégico de um resultado operacional conduzido por tropas especiais, o quanto isso reflete nas questões políticas, político-estratégicas do Estado. Então, essas tropas exercem um fator muito significativo em termos de políticos estratégicos, então, elas precisam ser valorizadas pelos Estados que as patrocinam, porque a gente não sabe quando elas poderão ser empregadas, mas elas devem estar preparadas para ser empregadas a qualquer momento, em virtude do atual cenário que nós vivemos, que é um cenário absolutamente instável. então, essa experiência que eu gostaria de passar é que as pessoas possam entender o peso estratégico que essas unidades especiais têm não só no cenário doméstico, como no cenário internacional também. Muito interessante, muito interessante mesmo, Rogelio. Se nós fôssemos conversar sobre operações, a gente ia ficar aliás, vamos contratar com você um outro programa só para falar disso, porque, por exemplo, a guerra é uma guerra feita basicamente, claro, tem muita tropa regular, que ocupa o terreno, que faz, vamos dizer assim, o trabalho sujo de controle do terreno, de controle da população, de controle de pontos sensíveis, mas as tropas, as forças especiais é que atuaram em força em várias ocasiões. Tem ocasiões que são memoráveis, como a entrada em faluja, você tem os fuzileiros, mas quem entra realmente são os cílios, e aí a gente teria vários exemplos aqui para trabalhar, já fica contratado com você um novo programa só para falar de operações especiais, só operações, hoje foi só para o público conhecer você. Com relação à publicação, eu posso te oferecer a revista brasileira de história militar, não, ela está aberta para você, caso você queira publicar lá o ensaio, é um ensaio com uma pegada mais acadêmica, mas está lá aberta, se você tiver colegas que estejam interessados em publicar na revista, nós estamos abertos, e fica aqui o convite para o seu retorno. Pelo tempo, a gente infelizmente não vai poder seguir nessa conversa, mas já vamos contratar um segundo programa só com você para falar de forças especiais. Eu gostaria de te agradecer pela entrevista, pela ideia do que são as forças especiais, a gente vai ter que voltar ao programa porque o tema é maravilhoso, o tema, enfim, remete a uma série de situações e que hoje a força, é engraçado, como mudou. Antigamente, quando eu entrei no Exército, entrei nos anos 80, quando falava força especial, você falava de paraquedista, meia dúzia de operadores de forças especiais, de comandos, numa companhia reunida, e hoje em dia você tem um grupamento muito maior, inclusive as forças de pronto emprego, você tem muitas unidades hoje que são de pronto emprego justamente para isso, e isso mudou a configuração do Exército, ou seja, o impacto da guerra ao terror, sim, mas como o sucesso das forças especiais no combate ao terror, à guerrilha e a outras enfrentamentos irregulares. Eu gostaria de passar a palavra para você, Rodney, para você fazer aí suas considerações finais, colocar aí algumas coisas em pauta para o próximo programa, já está convidado, como já reforçando aqui o convite, e a bola está com você, Rodney. Bom, eu agradeço aí a disponibilidade da revista, eu fico muito feliz porque sou entusiasta dessa publicação, então, a gente vai pensar numa abordagem interessante, com essa pegada acadêmica, então, Ricardo, o que é importante a gente colocar para abordar numa próxima oportunidade, é que as operações especiais, elas têm obrigatoriamente que ser percebidas no âmbito das suas três tarefas operacionais, normalmente, elas são evidenciadas pelo que se chama de ação direta, que é basicamente o que? Operações de enfrentamento, é o resgate de refém, é a coleta de material de inteligência, atrás das linhas inimigas, é a destruição de uma bateria de mísseis inimigos, enfim, isso são ações diretas, mas a gente precisa pensar também as duas outras vertentes, que é o reconhecimento especial e a ação direta, a ação direta que é o treinamento, o assessoramento, a preparação de forças amigas, para você ter uma ideia, a gente tem no primeiro momento, a primeira resposta norte-americana aos ataques de 11 de setembro, elas são o envio ao território ofegão de dois destacamentos operacionais alfa, são destacamentos operacionais de forças especiais, cada um deles com 12 homens, o destacamento operacional 555 e o destacamento operacional 595, compondo, então, 24 elementos que penetram o território ofegão para poder promover o treinamento, o convencimento e o treinamento da Aliança do Norte, das pessoas vinculadas à Aliança do Norte, para que eles pudessem combater o Talibã e a Al-Qaeda. Então, é um exemplo clássico de ação indireta, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Doze Heróis, ou então ler o livro Doze Heróis, vai conseguir ter um pouco, vivenciar um pouco do que é essa operação de ação direta que foi desempenhada por esses dois destacamentos operacionais Alfa do Exército americano. E também o reconhecimento especial, reconhecimento especial que é basicamente a coleta de dados de inteligência, você vai coletar dados de inteligência para poder assessorar o processo decisório e a utilização de forças convencionais se for o caso. Então, esse tripé, ação direta, ação indireta e reconhecimento especial, precisa ser percebido, não só pela sociedade militar, como pela sociedade civil, como sendo ações fundamentais que são desempenhadas por tropas de operações especiais e que podem ser utilizadas como um importante ativo estratégico em favor dos interesses do Estado. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso em outro programa ou em outros programas, porque tem muita coisa para a gente falar. Com certeza, meu amigo. Poxa, eu desejo sucesso a você. Eu sei que você está nessa jornada de conclusão de doutorado, essa parte agora de escrita. Você ainda tem um caminhozinho no doutorado para fechar, mas faz parte da trajetória acadêmica. Eu lhe desejo sucesso, mais sucesso. Eu sei que você é bastante ocupado, tem muitas atividades. Eu te agradeço enormemente por estar aqui conosco, desfrutar esse tempozinho conosco e o convite, nós vamos acertar uma só para falar sobre operações especiais. O tema vai ficar livre para você abordar e eu quero te agradecer muito pela entrevista e que desejar a você muito sucesso, que o seu caminho se ilumine ainda mais e você traga para esse tema tão difícil, tão espinhoso de ser abordado e tão pouco conhecido, uma luz diferenciada que você até o momento tem sido extremamente feliz em fornecer. Muito obrigado, Rosner, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Sou eu que agradeço, Ricardo. Agradeço a você, agradeço ao Pedro pelo espaço aberto, me coloco à disposição e sempre que for chamado a colaborar com vocês, eu me coloco à disposição para isso. Pedro, agora é com você. Obrigado, Ricardo. Eu também quero agradecer ao professor Rodney Lisboa pela entrevista e lembrar aos nossos telespectadores de se inscreverem no canal, compartilhar os nossos vídeos e deixar o nosso like. Até breve!